E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo aqui sobre inglês. Sempre foi uma grande dificuldade pra mim falar inglês. Quando eu tava na escola, eu odiava a matéria em inglês. Eu ficava às vezes de recuperação em inglês, porque eu não gostava mesmo. Tem uma foto minha, que eu não sei onde é que tá, mas se eu achar eu coloco ela aqui. Que eu tô com o livro de inglês aberto e dentro eu estou com outro livro de tipo... Eu acho que era Dan Brown, o símbolo perdido, lendo ao invés de estar prestando atenção na aula, né? Coisas que adolescente faz, né? Ah, esses adolescentes. Mas eu descobri recentemente, quando eu comecei a minha aula de inglês, que eu sabia mais inglês do que eu achava que eu sabia. Ou seja, eu aprendi inglês de uma forma muito natural e muito sutil e eu nem sabia que eu tinha aprendido. E aqui eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês sem saber que estava aprendendo. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificação, porque me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Já chegamos nos 500 inscritos e agora estamos rumo aos 600 inscritos. Então já se inscreve, pelo amor de Deus. Também compartilha esse vídeo com algum amigo ou com a família que você sabe que tá louco pra aprender inglês, vai pra aquela viagem e tá louco pra saber um pouco mais do que falar. Aproveita e compartilha esse vídeo, porque quem sabe pode ajudar eles também. A primeira coisa que me ajudou a aprender inglês foi assistir muitas séries. Mas principalmente uma série em específico, que ela é muito didática, que é Friends. Friends usa frases fáceis e jeitos mais explicativos de falar inglês. Ou seja, é muito mais fácil você aprender inglês só ouvindo ou assistindo várias vezes a série. Mas é sério, gente, eu assisti várias vezes a série, várias vezes. E conforme eu fui assistindo, basicamente meu cérebro já foi absorvendo aquelas palavras, fazendo associação entre a legenda e as palavras que eles diziam, e eu fui aprendendo algumas coisas que eles falavam. Então tem coisas que eu aprendi que eu sei que vieram de Friends. Assim como as séries, os filmes também são ótimos pra você aprender inglês. Principalmente aqueles filmes que você já assistiu em português. Assistir depois eles em inglês ajuda você a fazer associação das palavras. Como filmes da Disney, que são mais didáticos também, porque são pra criança, então tem que ser mais didáticos. Ou filmes como Harry Potter, que também tem uma linguagem mais fácil de você entender. Pega um filme que você já assistiu várias vezes, tipo Harry Potter. Eu assisti milhões de vezes Harry Potter. Coloca ele, assiste em português, depois coloca em inglês e coloca a legenda em português, não tem problema. Mas vai fazendo essa associação e você vai conseguindo descobrir as palavras. Anota algumas palavras que você não sabe, pra depois você procurar no Google e ver a palavra, qual que é. E assim você vai, sério, absorvendo as coisas. Falando em Harry Potter, a gente já pode ir pra outra parte desse vídeo, que é sobre os livros. Óbvio que eu não vou falar pra você chegar e já começar lendo um livro super difícil de inglês, porque você vai conseguir, óbvio que não. Eu tô fazendo inglês faz um ano e ainda não consegui ler um livro, tipo, super difícil. Mas o que eu faço? Eu pego alguns livros infantis em inglês e leio, tento traduzir eles. O livro que eu peguei pra ler em inglês é do Grinch, sabe? Como o Grinch roubou o Natal. E pra mim tá sendo maravilhoso. O livro é bem rimado, então as coisas ficam mais fáceis de você traduzir e entender. E eu tô conseguindo entender super bem, então eu sugiro que você pegue algum livro infantil mesmo. Os primeiros livros do Harry Potter são ótimos também, pra você que já conhece a história. Ler em inglês é muito bom, porque é bem didático também os primeiros livros. Assim como músicas, ou seja, quando você pega a tradução de uma música, pega uma música em inglês e traduz ela pro português, vai comparando as palavras. É uma forma muito boa também de você absorver as palavras em inglês, descobrir mais palavras, entender alguns significados de algumas frases. É um jeito ótimo de você aprender em inglês também. Bom, gente, é isso. Foi assim que eu aprendi em inglês, de um jeito muito fácil. Só absorvendo e sem saber que eu tava aprendendo. Aproveita e deixa aqui nos comentários outra forma que você aprendeu inglês. Ou se você aprendeu inglês assistindo séries, filmes e lendo livros. Comenta aqui pra gente conversar. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo, pra gente conversar mais também, porque eu sou uma gemeliana e eu adoro conversar. Um beijo e até a próxima.